Cê é louco, DJ Vitinho, de novo É o DJ aliata, você enganou o beat, porra Mas vicia de DJ Vitinho, sucesso pra mulherada Vem menina, seta na pica, seta na pica, seta na pica Vai menina, seta na pica Vem menina, seta na pica, seta na pica Vem por cima que eu te estouro, vou te dar coça de pica Vou te dar coça de pica Vou te dar coça, vou te dar coça, vou te dar coça de pica Eu boto o pau pra cima, tu senta com a xota Eu boto o pau pra cima, tu senta com a xota Senta xota, seta xota, seta xota na pica Vai seta xota, seta, não para, vai gostar Vai seta xota, seta xota, seta xota na pirata Senta xota, seta xota, seta xota na pirata Senta xota, seta xota, seta xota na pirata Mas vicia de trivitinho, sucesso pra mulherada Vem menina, seta na pica, seta na pica, seta na pica Vai menina, seta na pica Vem menina, seta na pica Vai menina, seta na pica Vem por cima que eu te estouro, vou te dar coça de pica Vem por cima que eu te estouro, vou te dar coça de pica Vou te dar coça, vou te dar coça, vou te dar coça de pica Eu boto o pau pra cima, tu senta com a xota Eu boto o pau pra cima, tu senta com a xota Senta xota, seta xota, seta xota na pica Vai seta xota, seta xota, seta xota Não para, vai gostar Vai seta xota, seta xota, seta xota na pirata Tenta xota, seta xota, seta xota na pirata Tenta xota, seta xota, seta xota na pirata Tenta xota, seta xota, seta xota na pirata